Com muita, muita, muita alegria começando mais uma série de vídeos sobre cuidados com a pele pra vocês. E o vídeo de hoje vai começar do começo. Mas antes eu quero saber, você já é inscrito no canal? Não? Pois eu vou parar tudo aqui pra você se inscrever. Vai, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui embaixo já, sou nova por aqui e seja muito bem-vinda. Aqui a gente ama falar sobre beleza, cuidados com a pele e maquiagem, é claro. Se você não me segue no meu Instagram, me segue lá, arroba Beleza Gabi, porque tem muita coisa boa lá também. Pra começar a série de cuidados com a pele, eu vou falar sobre demaquilantes. Por favor, comenta aqui embaixo, quantos de vocês usam demaquilante quando vocês usam maquiagem? Gente, vocês sabem o poder desse produto de limpeza? Sim, ele é um produto higienizante da pele, pra tirar o grossão da maquiagem. E é claro que junto com a maquiagem, sai também a oleosidade, a poluição, tudo aquilo de ruim que fica grudado no nosso rosto. Além disso, o demaquilante é um item indispensável e coringa na rotina skincare de toda mulher. E olha só, presta atenção, pra você que tira maquiagem só com sabonete, o demaquilante é um produto específico e é muito mais eficaz pra retirar a maquiagem do que o sabonete. A gente pode até ficar com aquela sensação de pele super limpa, mas com certeza alguma coisa a gente deixou passar. Claro que existem milhares de fórmulas de demaquilantes por aí, eu já vi muitas. As mais básicas que a gente consegue encontrar em qualquer marca de cosméticos é o líquido, o bifásico e os lencinhos umedecidos. Os lencinhos umedecidos demaquilantes. Mas eu já vi também em algumas marcas o Cleasing Oil, o demaquilante em óleo. É muito legal e bem curioso. Eu fico com muita vontade de testar. Eu sei porque é um produto que é em óleo e pode ter um pouquinho de preconceito aí por conta disso, mas eu gostaria muito, muito de testar. Ah, vião! Para entenderem um pouquinho mais como funciona o demaquilante, ele tem uma função que, falando assim, nada cientificamente, ele meio que derrete a maquiagem. Por isso que ele é tão bom pra tirar a maquiagem. Porque imagina, esses produtos, blush, pós, sombras, máscara para cílios, até a base, a própria base, são produtos densos, produtos que são muito pesados. Então eles precisam ter essa imoliência pra sair isso, que o sabonete não substitui o demaquilante. A gente precisa desse item incrível pra cuidar da nossa pele. Mas é claro que a nossa rotina skincare não termina aqui. E no próximo vídeo da nossa série Cuidados com a Pele Passo a Passo, a gente vai ouvir sobre água micelar. Você sabe o que é água micelar? Pra que ela serve? Ela é pra tirar maquiagem? Ela é um higienizante? Vamos conversar isso no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, porque me ajuda muito a crescer esse canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!